Música Sede de um município com cerca de 150 mil habitantes, a cidade de Udivelas tem encetado esforços nos anos mais recentes para conquistar qualidade de vida para os seus residentes, numa região que nos anos 70 passou pelo fenómeno da sobre-urbanização. O Prémio Municipal de Arquitetura e Espaço Público de Udivelas, que este ano vai já na sua quarta edição, é precisamente uma amostra do que melhor se faz neste Conselho a um nível arquitetónico. Organizado pela Câmara Municipal de Udivelas com o apoio institucional da Ordem dos Arquitetos e da Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas e o patrocínio da CIMTEJO e da REN, o prémio contou este ano com 12 projetos participantes edificados nas quatro freguesias do Conselho. A Unidade de Saúde Familiar da Ramada, com a assinatura do Ateliê CAAS Arquitetos, ganhou o prémio edifício na edição deste ano. A menção honrosa foi atribuída ao Ateliê ARX de Nuno e José Mateus para a reabilitação da Escola Secundária de Canessas. Este ano há uma outra dimensão, porque o Júri e bem premiou dois edifícios que correspondem a designos estratégicos, que é a componente educativa, que é obviamente um designo nacional, e ao mesmo tempo o designo da saúde, que é uma das maiores preocupações. E, portanto, poder premiar edifícios de natureza social, neste contexto atual em que vivemos, é uma grande necessidade. Esta nova Unidade de Saúde Familiar veio dar uma grande resposta, que era uma grande carência, ou seja, um município com 150 mil habitantes, no caso da Ramada, com 20 mil habitantes, e que não tinham uma resposta de raiz, em que tinham que ir para uma unidade provisória, arrendada pela Câmara Municipal de Odivelas, até que tinham que se deslocar, e ainda por cima um sítio que era pouco acessível para pessoas com mobilidade reduzida, com escadas e com um conjunto de obstáculos. E, portanto, esta resposta de raiz foi muito importante, de um ponto de vista de acessibilidade e de respostas de saúde, que agora servem 15 mil utentes, e, portanto, toda a população da Ramada ficou satisfeita, obviamente, e foi um grande contributo que demos para uma das áreas, que é uma das áreas mais importantes para o bem-estar da população, que é a sua saúde. Implantado num terreno com cerca de 5 mil metros quadrados, e com uma área construída de 2 mil metros quadrados, o edifício que este ano reuniu, o Consenso do Júri, impõe-se na paisagem pela robustez e sobriedade das suas linhas. Isto acabou por ser um desafio que, para nós, tinha como principal prioridade, digamos, a satisfação dos utentes. Portanto, isto quer dizer que o projeto foi pensado na totalidade, na satisfação e no bom desempenho do edifício enquanto avisto pelos utentes. O aspecto formal é sempre um bocadinho aquela parte da vaidade das arquitetos que tentam, enfim, promover ali qualquer coisa e dar alguma coisa de si. A solução do botão, eu já disse várias vezes, a solução do botão é uma paixão, de certa forma, é uma paixão. É um material muito generoso que nos permite tudo, quase tudo, com um comportamento e com um envelhecimento fantástico. O projeto que conquistou a menção honrosa assinado pelo arquiteto ARX deu vida nova a uma escola que estava longe de suprir as necessidades dos alunos. Uma iniciativa camarária que estimula a valorização urbanística e que voltará a repetir-se dentro de dois anos naquela que será já a sua quinta edição.